Eu acho que o Anastasia é a pessoa ideal realmente porque acompanhou toda a história de sucesso do Aécio e é uma pessoa que tem formação na vida pública, então com certeza ele vai saber governar Minas melhor do que ninguém. Eu acho que o Estado evoluiu muito na questão da infraestrutura principalmente, então eu acho que essa evolução, essa continuidade vai ser muito boa para Minas.